Cuida, aí ó Cheguei agora Pescadinha é mato Peguei uma ali a sua ainda Os corozinhos, uma vermelha Tá aí A pescadinha tá tudo assim ó Os peixes tudo miúdos Tudo nessa isca aqui ó Mostra aqui ó Ó ela aqui ó Ó ela Pesquinha é boa viu Cuida Pesquinha É É 2 1 2 2 2 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma